O veículo Ford Pampa estava com registro de furto desde março de 2018. Os policiais recuperaram o carro durante uma operação de fiscalização na SC370 na manhã desta quinta-feira. As placas do veículo eram de braço do norte. O condutor, um homem de 59 anos, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Tubarão para os procedimentos legais.